Primeiro aquela lá de cima, lá da lista Lua, Lua começa com a letra L Aí você vai procurar aí uma letra L Lua Perto da letra L tem que ter a letra U Estou dando umas dicas, né? A letra U está em Lio, né? Depois da letra L Lua Achou, né? Achei Pois é, agora você vai circular a palavra Lua Lua Isso Agora a palavra Mar Mar Só são três letras Mar Pode ser descendo também, tá? Mar É, mas aqui não pode ser descendo que é Mar Mar Aqui tem um M aqui, mas não dá É descendo Onde tem um M E embaixo tem um A Aqui está o M aqui Mas você vai procurar outra letra M Tem várias Tem várias Tem várias aqui, né? O resultado está ali Achou? Achei Pois é A letra A agora está faltando U Não, não tem U na palavra Mar Não tem não, né? Mar porque aqui Então, A Mar Acerta Achei Achou, né? Agora circula Como você já achou duas Aí você vai lá na lista E circula elas também É pra ficar melhor de você se Acertar É, se localizar Pra não se perder Agora é navio Navio começa com a letra N, né? N Aí você vai procurar a letra N Navio, hein? Olha aí, já achou Muito fácil Navio Agora é só circular O negócio é conhecer a letra, né? Aí você vai lá e circula a palavra navio Que é pra ver quantas você já acertou Da lista Agora onda 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 começa com O, né? É Olha aí, já achou Também foi fácil Muito fácil Aí você circula lá Aí no caso vai ficar faltando só uma Que é baleia, né? É Baleia Aí você vai procurar a primeira letra da palavra baleia Aleia Aleia Acho que tá aqui Isso, achou Começa em qual letra? Qual é a letra que começa? Isso Então você vai começar a circular Da primeira letra da palavra baleia É o P aqui Agora o final O final é o quê? O final é o A Isso Então tá fácil Agora é só circular Tá aqui Começa da letra A primeira letra B Ba Baleia É isso mesmo Pode circular Sem medo Olha Termina na letra I, é? Não Termina na letra I, é? Não tem problema Ela pode servir pra duas palavras ou mais É É Porque tá a baleia aqui, né? Mas aqui Não, não tem problema não Pode circular Não tem problema Dá pra entender Agora aí não Aí não dá certo Porque você tá cortando No meio Isso é aqui, né? É Baleia Baleia É lá por cima É lá por cima Por cima Você vai O rio aqui? É Prontinho Olha aí Acertou Acertou, né? Parabéns Logo E Obrigado.